Polícia Civil realiza a reconstituição de um crime em Jurucê. No ano passado, um jovem de 17 anos foi morto no distrito. A reconstituição reuniu familiares e amigos. Logo cedo, a Polícia Civil de Jardinópolis chegou na chacra onde Renan Claudinei Presoto foi morto no ano passado com um tiro. Ele tinha 17 anos. Não é justo. Se ele deu o tiro, o meu filho estava dentro do terreno dele, chamasse a polícia ou segurasse meu filho, ó, você está aqui dentro do meu terreno, eu vou chamar a polícia. Mas não fazer o que ele fez. O primeiro a apresentar a reconstituição foi o Everton Felipe Monteiro Daniel, de 23 anos. Seria ele o autor do tiro que matou Renan? O motivo, segundo a defesa, é que Renan e mais dois amigos teriam invadido a chacra para furtar, quando o Everton, então caseiro, cochilava. Ele teria acordado com o barulho e assustado os adolescentes que teriam começado a atirar. À época, a porta de vidro teria sido destruída. A família de Renan nega as acusações. Meu filho era um menino que não tinha maldade com ninguém. Para que fazer uma ruindade dessa, ainda sequestrar meu filho? Porque isso aí é um sequestro. Ele atirou no meu filho, levou meu filho daqui, ficou três dias com meu filho escondido. No local, o silêncio falou mais alto. Além da mãe da vítima, ninguém gravou entrevista. Em seguida, foi a vez de um dos amigos de Renan apresentar sua versão. Na saída, ele também não quis fazer qualquer declaração. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas informou que o inquérito está encerrado e que, a partir de agora, o laudo será enviado ao judiciário. Disse ainda que a reconstituição serviu para esclarecer os fatos. O delegado também disse que o amigo da vítima confirmou que os três estavam com um facão e que haviam entrado na chacra para furtar. A vítima já tinha passagens policiais. A família pede justiça. Eu espero que a justiça seja feita, porque houve cárcere privado, houve omissão de socorro e hoje foi o meu, amanhã pode ser outro. Davi Florinde, Juro C, para o Jornal da Clube. Vamos voltar.